olá pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal fazer um vídeo para vocês aqui pessoal um assunto interessante também que sempre me perguntam sempre essa pergunta sempre surge que é a seguinte para eu dividir uma caixa de urussu a melgueira tem que estar cheia eu posso dividir caixa com a melgueira vazia né e aí pessoal vocês acham que pode a melgueira tem que estar cheia ou é possível dividir uma caixa com melgueira vazia então é o seguinte para responder isso aí para tentar responder essa pergunta mostrando para vocês uma caixinha essa daqui ó eu vou abrir essa daqui não abri ainda ó a fita tá velhinha aqui não sei como tá eu vou seguir a data tá ela foi mãe novembro 29 de novembro dezembro janeiro fevereiro março então ela tá com quatro meses quatro meses e uma semana em condições normais já estaria como foi mãe já estaria recuperada da divisão de novembro e apta a uma nova divisão condições normais né que eu tô falando porque expliquei no vídeo anterior aí em relação a chuvas aqui no espírito santo então eu não sei realmente como que tá por dentro posso posso adiantar o seguinte que a melgueira aqui que eu olhei rapidamente agora a melgueira está com muita abelha bem populosa a caixa ó e não tem mel vou abrir rapidamente porque senão ela não queria sair quer ver só olha só olha aí olha isso olha que caixa então isso aqui é uma caixa forte com certeza mas como é que pode uma caixa forte sem armazenamento de mel e aí pessoal e é indício de que pode dividir ou não pode então abrir embaixo para ver os discos aí nós vamos chegar a algumas conclusões aqui juntos pessoal então quer já sumiu aqui para poder abrir a caixa vou fechar aqui fluxo vai ser menor de sair de abelha tirar a fitinha pessoal então já vou responder logo para tirar essa ansiedade eu divido isso sim pessoal caixas tipo essa daqui com bastante abelha né já com o tempo de recuperação já quatro meses e com a melgueira vazia tá porque porque a melgueira vazia a melgueira quando tem pó de alimento ela só diz respeito ao estoque de mel é o estoque que ela faz para passar o inverno não quer dizer que se não tiver esse estoque aqui a caixa não pode estar forte embaixo ninho sobre mim entendeu isso aqui nada a ver claro que se tiver melgueira cheia é um ótimo indício de crescimento vigoroso de que elas estão praticamente aptas a passar em outono inverno né reserva grande alimento mas aqui embaixo certamente tem os potes também de alimentos não vão abrir vão ver então sim eu divido sim tá para mim assim melgueira chega não é não é obrigatoriedade uma obrigação para poder selecionar uma caixa ser dividida de todo o caso o que depende mesmo para eu tomar decisão são os discos o tamanho dos discos da estrutura interna abelha já vi que já tem né ó já tá sendo tabela aqui olha que lindo e olha só olha a formação monte de pote de mel e aí ó vamos lá esse essa caixa eu dividiria pessoal essa caixa que eu não dividiria filma lá que é mesmo tendo a estrutura boa muita cera muito pólen pote mas eu não dividiria porque apesar do disco tá maduro ele ainda tá pequeno ó é um disco medir de pequeno para mediano tá com oito centímetros diâmetro tá disco assim eu não faço eu espero pelo menos 10 não dá assim no mínimo 10 o ideal 12 para cima 12 16 18 né porque aí pegaria todo módulo então essa caixa aqui está excelente se essa caixa tá forte tá tá forte tá adulto e forte ela já era mãe ela recuperou esse módulo aqui que eu já abri um pouquinho a câmera esse módulo eu coloquei quatro meses atrás vazio ó já encheu e a melgueira lotar de abelha então é um enxame vigoroso crescimento ótimo bem estruturado ó falando estrutura lembra só ó muito pote muito pote a cera brilhosa reparem sempre a cera não tem cera ressecada tá então tá um enxame excelente bem movimentado só preciso que os discos estejam na posição e no tamanho satisfatório porque disso desse tamanho aqui pessoal significa o que que o enxame já tá recuperando em crescimento não está totalmente é desenvolvido né se fosse na natureza não seria uma uma situação é dela se enxamearem ainda tá porque não chegou na plena força né naquele vigor então os dias que pessoal o tamanho dos discos também é muito importante tá pessoal então esse vídeo aí rapidinho hoje tá espero que tenham gostado e até o próximo vídeo pessoal